Um aumento natural de energia acontecerá. Ele ativa a região lombar da coluna de uma forma tremenda, fortalece os músculos ao longo da coluna, a precisão do seu intelecto, você verá que consegue notar uma diferença acontecendo. Simplesmente porque você está fazendo algumas coisas simples. Basicamente, qualquer coisa, seja o que for que você deseje fazer na sua vida, o tanto de clareza que você tem é tudo o que há, não é? Sobre qualquer coisa, sim ou não? Se você não tiver clareza, você tentará compensar isso com confiança. A confiança é um substituto muito fraco para a clareza. É como se existe uma rodovia movimentada, os veículos estão se movendo em um ritmo acelerado, a sua visão não está clara. Você gera confiança. Você pode consultar o seu horóscopo. Você sabe que você tem um horroscopo. Você pode consultar o seu horroscopo e dizer o meu horroscopo diz que viverei por 90 anos. Nada vai acontecer comigo. E simplesmente atravessar. Talvez você consiga. Ou usar um dos seus slogans que lhe trarão confiança. Você pode falar Jai Shri Ram, ou pode dizer Allah, Akbar, Ave Maria, o que você quiser. O que funcionar para você. Grite o slogan em voz alta e atravesse correndo. Isso pode até funcionar. Simplesmente por puro acaso ou por compaixão de algum motorista. Mas se você tentar isso todos os dias, nós sabemos onde pegar você. Por um dia, você pode conseguir fazer isso com a confiança. Portanto, a confiança não é um substituto para a clareza. Se você quiser fazer qualquer coisa com sucesso, você deve ter clareza, não é? Se a clareza precisa vir, o mais importante é que sua coluna esteja em uma determinada condição, porque a sua percepção é, em grande parte, controlada ali. Veja, a coluna vertebral não é apenas uma substância física. Ela é uma rede de comunicação. Uma rede de comunicação importante. Se você a perder, ou se ela se tornar insensível, você não sabe o que você está perdendo. Você está simplesmente perdendo algo fenomenal. Portanto, ela não é apenas uma substância física. Ela é a base da comunicação que está acontecendo no sistema, não é? A medula espinhal é, quero dizer, a coluna não é apenas uma peça única. Ela é uma montagem complexa. Todo dia, ela precisa ser alongada. Se ela se comprime, uma na outra, então a capacidade de comunicação na coluna está enormemente perdida. Assim, esse Yoga Namaskar, ele ativa a região lombar da coluna de uma forma tremenda, fortalece os músculos ao longo da coluna, dando um reforço para que, à medida que envelhecemos, o colapso da coluna, que causa o pinçar dos nervos, não aconteça. E se o dano já estivesse instalado, a melhor maneira de regenerar sua coluna seria fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz todo tipo de benefícios para o corpo inteiro. O Yoga Namaskar é um processo muito simples e completo por si só. Um aumento natural de energia acontecerá se você simplesmente mantiver os pés juntos e se sentar em um agachamento. Portanto, o agachamento é melhor se você conseguir colocar os pés juntos e se agachar, o que a maioria de vocês não consegue fazer. No momento, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Nós não queremos que muita energia aconteça. Então, a próxima melhor postura é manter seus pés alinhados com os ombros exatamente na mesma largura dos ombros. Você pode fazer até 21 vezes. 21 é um bom número para se fazer. Se você não consegue fazer isso, comece com 7. Lentamente. A cada dois dias, se você fizer um a mais em torno de 40 dias, você estará fazendo 21, que é um bom número para se fazer. Você verá que isso fará uma diferença fenomenal na maneira como você funciona. Se houver alguma maneira de avaliar a sua inteligência, a precisão do seu intelecto, você verá que você consegue notar uma diferença acontecendo simplesmente porque você está fazendo algumas coisas simples para relaxar e ativar a coluna. E aí 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 Tchau.